Vocês estavam com saudade de vlog, né? Chega de ficar em casa. E aí, obviamente, onde é que eu vim? Pro brechó. Dá uma olhada, ó. Vou dar só uma circulada aqui, ó. Pra vocês verem como é a loucura do brechó lá, ó. Então assim, mozões, é difícil. Eu preciso ensinar vocês a garimpar antes que vocês fiquem chateados de não achar nada aqui no meio dessa bagunça. Eu vou dar todas as dicas necessárias pra vocês conseguirem achar a roupa perfeita, barata e estilosa dentro de um brechó. Vambora! E vamos começar, mozões, pelo brechó Volta ao Mundo. É um dos que eu mais curto, por quê? Porque ele tem muita coisa vintage, muito figurino. A galera da Globo pra fazer novela de época, eles vêm pra cá pra garimpar. Minha nossa, nossa nossa! É um lugarzinho meio secreto, mas eu vou abrir pra vocês aí, pra vocês curtirem. Vamos começar e ver como é que funciona essa bagunça aqui, né? Primeira dica é você olhar tudo. Mesmo que não tem feminino, masculino, você tem que olhar tudo. Mesmo, ó, que a gente tá no começo do brechó, tem muita camisa masculina na sessão feminina. Então assim, não importa a sessão de sexo, não importa. Então eu vim aqui dar uma olhada e já achei de cara, de cara. Dei sorte. Duas camisas lindas. Olha essa primeira, num tecido molinho, 60 reais. E essa aqui, mais fina ainda, eu não sei se é de seda, chutaria que era. Mas olha o tecido. E é uma vintage de onde? Da C&A, ó. Olha que irado. Deve tá mais ou menos nesse preço aí. Dá pra chorar. Dá pra até cair uns 40 reais, não sei, 30, não sei, não vê, né? Nós chegamos na minha sessão preferida, que é a de couro. Tem todas as jaquetas e calças, coletes de couro imagináveis. Tem muito casaco de pele pra lá. Eu consegui achar uma calça que eu nunca vi, porque eu procuro coisa diferente. E nessa procura, eu achei uma calça rosa. Entrada. Uma calça social, só que ela tá manchada. Então tipo assim, a gente pede um desconto pra ela tá manchada. Também a gente tenta tirar em casa a mancha. E se não sair também, a gente usa com a mancha, porque o hype é o hype, entendeu? Bom, saldo do brechó. Essa calça aqui foi a que eu mais curti. E ela tá manchada, ela estava 70 reais. O que que eu fiz? Eu chorei, chorei, chorei. E ela fez por 40. Um preço muito, muito, muito bom pra uma calça. Eu nunca vi uma calça de alfaietaria rosa desse jeito. Então, eu vou o quê? Dar uma lavada nela, que ela tá o quê? Fudida. E vou mandar bala. Além do fato que eu estava pagando a calça e achei o quê? Esse anel maravilhoso, cara. Olha que estileira. E aí, ali, você consegue muito desconto. A mulher fala, ai, 20, 15, 10. Faço por 10. Porra, meu, um anel desse por 10 conto, cara. Então, o total da compra, 50 pila. Eu achei que foi muito foda. Essa calça aqui eu nunca vi na minha vida. Esse que é o negócio de brechó, achar coisas que você nunca viu na vida. E agora a gente vai pro segundo brechó. Vambora, vamos conhecer. Segundo brechó do dia, varal do beco, como eu falei pra vocês, que é outro vintage. É muito fácil de achar peças de produção aqui, muita fantasia. Aqui eu achei a maioria das minhas camisas. Lembro das camisas mais doidas. Foi aqui que eu achei. Espero achar alguma agora. Vamos entrar. Essa é uma masculina. Não desaponta. Dá pra ver o brilho dessa camisa? Que irada que ela é. Só que ela é de seda pura. Seda pura. O caimento é outro, entendeu? Ela é um pouquinho mais cara. Tá 96 conto. É que não tem muito desconto. Aí eu tomei assim pra saber se eu levo ou não. Eu acho que eu não vou levar porque eu estou zerado da grana. Se cria vergonha em sua cara, vai se procurar trabalhar. Mas dá uma vontade, né? Nem sempre as coisas são como a gente quer dentro de um brechó. Eu aqui, além dessa camisa, não achei nada. Então, assim, acontece. Não adianta você achar que você vai chegar em brechó. Aí você vai achar tudo, um monte de coisa, sempre, quando você quiser. É sempre um achado peculiar, tá ligado? Vamos ver se a gente vai pra outro ou se a gente encerra por aqui, né? Ha, mozinhos. Essa é a realidade mesmo, nua e crua, entendeu? Não é toda vez que você vai achar coisa boa. Eu encerro aqui porque é difícil ficar dando rolê por São Paulo, por brechó. São muitos, são muito longes. Então, assim, vale a pena porque hoje eu achei uma peça muito foda que é essa calça. Vou montar a look e vou lavar ela, tirar as manchas, fazer um lookão com ela pra mostrar como é que vai ficar no corpo. A dica é, nunca vá com expectativa de achar um monte de coisa. É sempre poucas coisas que a gente vai achar muita coisa. E aí você vai construindo o seu acervo de roupas vintage, estilosas e festivais e whatever, mano. Mas vai com calma, entendeu? Começa de pouquinho em pouquinho, sempre comprando peças que você ama. Se você não amar, não leva. Fechado? Um beijo do tio e a gente se vê nas próximas.